Fala galera, canal do Gigante, beleza galera? Mano, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, queria estar falando pra vocês deixarem o like. Ô, Luquinha, eu já pedi pra você sentar aí, porque hoje a conversa vai estar insana, Luquinha. Mano, queria estar falando aí pra vocês correm lá no canal da rapaziada. E mano, queria estar falando pra vocês também, Luquinha, que... Já posso começar dando um spoiler? Não, já fala já, o que você tem de novidade aí? Que eu arrumei uma nova crush, Luquinha. Deixa eu ver se a crush aí só aprova. Não, deixa eu ver aqui, é... É, deixa eu pôr a foto dela ali. Deixou aqui no WhatsApp. Mas, você vai mostrar pros inscritos também, Luquinha? Não, só pra você, só. Só aí, você vai. Vixe, não posso falar nada, porque eu tenho namorado. Não, galera, é bonito. Não, não sei. Não, não, mas, ó, você gostou, né, Luquinha? Não, não posso falar nada, Gigante. Ó, mas, galera, o que eu tô falando pra vocês aí, que eu não vou trazer ela no canal, porque... Não pode. Não, tudo que trouxe aí deu zebra, né, deu ruim, mano. Não, não vou trazer ela no canal, não. Mas, eu tô namorando aí. Tô namorando, não. Não, tá namorando, não. Você falou pro teu pai, Gigante? Vai rolando. Tá namorando, não. Não, falei, falei. Não falou nada. Eu conheço teu olhar, Gigante. Você tá mentindo. Não, mãe. Teu pai tá aí? A mamãe tá. E você já falou pra ele dar crush? Sim. Vamos lá perguntar pra ele, então. Não, depois. Chama ele, vamos ver, então. Depois, não, depois. Você tá com medo do teu pai, né? Ô, pai! Aí, ó. Que? Não, mas aí que é. Eu queria falar que eu não vou trazer ela no canal, não. Senta aí, vamos conversar aí. Já vai. Escutei trazer ela no canal. Não, eu não vou trazer, não. Começou com gracinha de ver. Esse cara menino que eu te falei? Não. Você sabe que ela é bonita? Não. Que a Lourinha lá? Não, eu falo nada, menino. Você lembra? Você lembra? Você começou de novo, Matheus? Não, você não, não. Ó, eu vou te falar isso. Você lembra o que dia que ela saiu pra aquela outra cidade e eu vou falar o nome? É. Você lembra que a Lourinha começou a fazer um joinha pra mim? Então, eu tô conversando com ela e tá te rolando uns papinhos com ela lá. Que vergonha, ela dá três de você, Matheus. Não, mãe. Vai, mas o pai é bonita, ela se encantou. Que pai é bonita, pai. Ela se encantou. É verdade, rapaz. Que vergonha sua. É verdade, hein? Não, assim, vai estudar primeiro, igual você tá fazendo, rapaz. Aí, você mentiu pra mim já, gigante. Você falou que você tinha... O que que falou pra você? Ele falou que tá namorando, né? Tá namorando, não. Falou assim, gigante. Ó, vou cortar o vídeo. Não, pode voltar. Mas pega a parte que eu falei depois que eu tava namorando. Não. Não, eu tô conversando com ela, eu gostei dela. Ela gostou de mim. Mas você já viu ela pessoalmente? Ué, eu... Não, Luquinha. Falei que eu fui lá e eu beijou pra mim. Você tá igual a produção rum, que tá namorando uma menina lá de Goiânia. Nunca viu a menina. Você acha que tem barrazios? Largou antes. Nunca viu. Tá fácil mesmo, hein? É assado. Você tá igual a ele, ó. Você tá igual a ele. E toma aí, toma aí. Você acha que toma aí a mãe boazinha nesse ponto? A minha mãe já sabe. Hã? Minha mãe já sabe. Ah, ela sabe. Sabe não? E a conta pra mim é tudo que você fala. Mãe, na verdade, você já sabe? Eu tô sabendo o quê? Olha lá. Não, a minha crutch. Tô sabendo de nada não. Aí, você tá muito mentiroso. Ô, gigante, eu vou ter que... Tudo que você fala pra mim, que você fala pra mãe, ela fala o ponto, Matheus. Não. Eu vou ter que trazer o detector de mentira de novo. Não. Ih, nossa, pode trazer, vai travar lá toda hora, gente. Não, mas pelo menos deixa eu te mostrar o ponto dele. Pra mim? É. Aqui, ó, aqui, ó. Ah, ó o tamanho da... Ó a perna, o tamanho daquela porta, Matheus. Não. Louco. Ô, ô, presta atenção se você for na perna. Vai. Presta atenção. É a falsete de chaveirinho, assim, ó. É uma dó, vai. É uma vergonha. É uma dó. Chaveirinho. É uma dó, chaveirinho. É uma dó. Ela gosta de mim, eu gosto dela, ué. Como é que ela gosta? É só ficar face-se, você é a quadrucena, ué? Fica ativo, rapaz. Porque eu comecei com ela, eu tenho um WhatsApp. E como que você conseguiu o WhatsApp dela? Vai, o WhatsApp eu posso falar. Vai, vai falar no lugar, aí ela fez um joinha pra mim. Aí eu mais conversei com ela lá. O Pai de Grande entrou lá pra dentro do negócio que eu tinha que fazer lá. Desolvi uns papéis lá. Aí eu fiquei lá fora conversando com ela, pedi o número dela, tô conversando com ela. E como que você pediu o número dela? Ué. Vai, mostra como que você usou os teus dons aí, vai então. Eu sou o Matheus, velho. É, dá só o WhatsApp pra gente, eu com uma ideia. Nossa, direto assim. A menina passou, xingante. Vamos se conhecer mais pra ela. Não, vou, ó. A menina passou. Vou falar certinho como que aconteceu. Vem que a cadeira tava lá? Ela soltou lá e conversou. Aí eu tava acertando a outra cadeira assim no celular. A primeira pessoa não descolher, a gente dá o WhatsApp dela. Eu tava mexendo assim no celular, ó. Tava lá assim, pá. Vai quanto tempo isso? Vai umas duas semanas. Aí, aí, aí. Aí eu tava lá assim, ó. Tá mentindo, porque duas semanas? Tá uma semana, mas foi lá? Como é que é duas semanas? Não, mas eu tava assim, tô descolhendo assim, ó. Eu só entro em contradição. Pode receber. Passava assim, ó. Cada menino que passava, fazia um joia pro pai. Cada menina, Matheus. Só foi essa que entrou lá que cada menina, rapaz. Que vergonha, você é mentiroso, Matheus. Você é feio. Deixa eu contar. Você tá ganhando o Daniel. Deixa eu contar isso agora. Aí ela só sabe e falava, ó. Oi, Matheus. Oi, tudo bem? Como que ela se conhece? Tímido. Não falou oi, Matheus, não. Ela não sabe o teu nome. Ó, vou falar como é que foi. Se foi, isso mesmo. Não, não, não. Calma, deixa eu terminar. Aí eu cheguei e comecei a falar, nossa, eu te achei muito bonita. Aí ela, ah, obrigada. Igual essa tinda assim, começava, que as bocheiras começavam a ficar perdendo. Eu não morri nem 20 segundos lá dentro, Matheus. Fiquei em vergonha. Senta aí, ó. Vamos lá, aconteceu. Eu fui lá na cidade de fora fazer o negócio lá. Aí nós tava sentado, ele em pé. Falei, senta aí, Matheus. Não, não quero sentar, não. Aí ela tava lá. Lá é um escritório, mas é a própria casa da pessoa. Aí na parada assim, ela só fez assim, ó. Oi, entrou assim. Tava aí o mais três senhor em pé. Aí ela falou eu, eu falei, oi. Só entra um pra cá, tem mais nada. Não, mentira, mentira. Mentira. Ela falou assim, ó. Oi, Matheus, né? Fala pra mim, como é que ela sabe que ela é Matheus? Aí eu comecei assim, ó. Aí ela, aí eu comecei lá assim, é. Tudo bem, o senhor Matheus te achei muito bonita. Aí meu pai saiu lá fora. O que é o nome dela? Meu pai, é... Tá mentindo, tá mentindo. Não vou revelar o nome dela. Cala pra você. Não, não. Você tá mentindo, gente. Eu não vou falar o nome dela. Aí ela falou, não. Não, aí a hora que eu vi o pai de gando saindo lá, o pai de gando, não, obrigado, tá? Aí eu falei, é, não vai ter como nós ficar aqui conversando mais, mas qualquer dia eu bote aqui pra gente conhecer melhor. E se você puder dar seu WhatsApp pra gente continuar conversando. Aí ela, tudo bem, tchau Matheus, eu tchau. Meu tchau. É, não, é porque eu não quero falar o nome dela, tô inventando o nome. Mas e aí? Aí, aí ela, aí ela falou, ela falou, tá bom gatinho. Aí eu peguei isso aí. Aí eu comecei, hum, aí eu senti meu coração batendo mais forte. Aí foi amor a primeira pessoa. Será que era um parque? Primeira pessoa, eu só eu. Primeiro, primeira vista do amor. Não, primeiro amor a vista. Amor, amor com o paixão da primeira vista. Então pede pro teu pai já, deixa eu se namorar. Não, não, não quero namorar assim já de começo. Tô conhecendo ainda a Ros... Faz tempo que eu conheço ela. Faz sim, faz dois dias, três dias. Nossa, que tempo, que tempo. Já são 48 horas. Não, mas o inscrito quer saber quem que é essa menina. Não, não posso acertar não. Você vai ter que mostrar, você vai ter que trazer. Não, ó, mostrar aqui. Ó, Madigan, Madigan Timu, e aí? Eu vou entrar aqui na minha galera aí. Vamos ver se ela vai aprovar. Nossa, Deus. Nossa. Nossa, tá aí dele? Dá. Nossa, mas ela é bonita. Ela te coloca debaixo do braço. Mas ela é bonita. É, mas feia não. Mas olha... Quantos anota aí, mais ou menos? Ah, acho que uns... Quantos, é? Dezessete, né? Dezessete. Nós, você conversou com ela gigante, você falou? Você conversou com ela, e eu... É, é verdade. Eu falei que... Ó, tipo falando isso aí, que a mãe do gigante, a mãe do gigante tá ali, ó. Ela vai achar que ela conversou com o pai do gigante vai dar a zebra dos dois. Pode ser. Mas agora eu apaixonei... Na cara do pai do gigante, ó. Poxa, o que que ia funcionar? Olha, meu coração pretence a ela agora. Depois de uma semana? Aí sim. Como é que você tá vivendo aí, sem coração? Tadinha, hein? Olha pra você ver aqui, inocente, hein? Não, eu vivendo sem coração. Você falou que pertence a ela? Não, o amor é lá, viu? Vai começar com essa história aí, de novo, não, né? Não, não. De trazer gente... Não. Ela morreu de idade. Você viu que eu já dei um passo aqui, daquela outra vez, acabou, né? Você viu, né? Você viu, né? Não, não. Não, beleza, então, galera, ó. E lembrando aí que o nome dela não é ***, eu só brinquei aqui mesmo. Mas eu não vou revelar ela, não vou trazer ela no canal. Mas eu apaixonei a primeira vista. Vai trazer sim, Jimé, vai ter que trazer? Não vou trazer. Não, não vou trazer. Não, não vou trazer. Não, não vou trazer. Não, não vou trazer. Obrigado.